Olá sejam bem-vindos aos miminhos da Fátima. Hoje trago-vos mais uma receita vou fazer tempeh como eu gosto muito de receitas vegetarianas venho trazer-vos mais esta sugestão vou partir o tempeh em tiras o resto reservo para outra altura e vou partir em pedacinhos pequeninos. Em seguida vou temperar o tempeh com sumo de limão. Este espremedor de limões comprei no continente, também há à venda no chinês, é muito útil para ajudar a espremer o limão. Vou então partir um bocadinho de salsa, tempero com gengibre ralado, tomilho, manjericão e alho em pó. Junto-lhe um fiinho de azeite, umas pedrinhas de sal e vou envolver tudo muito bem e vou reservar e vai ficar nesta marinada mais ou menos uma meia hora a uma hora, para que o tempeh absorva muito bem o sabor, para assim ficar muito mais saboroso. E entretanto não se esqueçam de se inscrever no canal, se gostarem deste vídeo, para que sempre que eu publique alguma receita sejam avisados. Entretanto vou ralar cenoura para fazer o acompanhamento. Numa certã vou adicionar um fio de azeite e cebola picada e vou deixar refogar e em seguida junto a cenoura ralada. Junto-lhe também alho francês cortado em rodelas meninas, com alho cortado também em rodelas ou picadas. E então, até a 30 segundos, use a comida fromamen. Entretanto já tenho alcegas lavadas Vou parti-las em juliana, não muito fina E junto as alcegas em juliana à cenoura E aí E aí E aí E aí E aí vou temperar com umas pedrinhas de sal com uma colher de açafrão um pouco de pimenta um pouco de gengibre mexo tudo muito bem e vou deixar saltear os legumes até ficarem bem bem num tacho à parte vou preparar o refogado para fazer o quente um dente de ajeito, cebola picada e vou deixar de cobrar junto um dente de alho picado ou cortado em um dente de alho vou deixar de cobrar um pouco e juntar um pedrinho de sal e vou deixar de cobrar um pedrinho de sal e vou juntar o tempeh já marinado e vou deixar de cobrar por mais ou menos 5 a 10 minutitos para absorver bem o sabor e vou juntar depois um pouquinho de água aloculada e um pouquinho de colorau e pronto e vou então deixar e os legumes já estão prontos e os legumes já estão prontos o tempeh também vou emprestar por o tempeh e vou de um lado e vai acompanhar ou com batata ou com arroz e eu neste caso vou juntar umas massinhas de rabinho de porco e bom apetite para mim e para vocês experimentem